Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo irei mostrar aqui para vocês onde que fica a categoria secreta da semana 5 do passe de batalha, beleza? Bom, hoje foi liberado os novos desafios da semana 5 e se você completar todos os desafios dessa semana você desbloqueia essa tela de carregamento aqui, uma tela bem bonitona porém lembrando, você tem que possuir o passe de batalha, tá? Você tem que ter o passe de batalha e tem que ter feito todas as missões da semana 1, da semana 2, da semana 3, da semana 4 e todas as missões que lançaram hoje da semana 5 para estar desbloqueando essa tela de carregamento e com ela você desbloqueia uma nova categoria gratuita escondida aí pelo mapa e nessa tela de carregamento dá para ver nitidamente onde que fica a categoria secreta logo atrás ali do ômega tem um muro meio quebradinho e ali tem um desenho de um caranguejo e logo acima dele o símbolo, né, da recompensa ali gratuita e bom, fica exatamente ali nesse caranguejo em cima dele exatamente na posição H10 do mapa e estarei mostrando para vocês no vídeo o vídeo não é meu, tá? porque eu não completei todas as missões ainda porém eu irei deixar os créditos aí do vídeo original na descrição é só você chegar lá em cima do caranguejo pegar a sua recompensa e GG, beleza, mano? lembrando que para isso você precisa ter o passe de batalha e precisa ter completado todas as missões da semana 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? então é isso, galera se esse vídeo foi útil deixa o like que não custa nada é isso, mas aquele abraço se vê no próximo vídeo valeu, falows e eu fui! e eu fui!